Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para falar hoje sobre a DASA, da Operação de Saúde, ali dividida basicamente em duas unidades de negócio, primeiramente hospitais e oncologia, em segundo lugar, diagnósticos e coordenação de cuidados, basicamente cada uma das unidades com 50%, algo próximo de 50% do faturamento da operação, recentemente com follow-on, que teve uma captação de 1,7 bi, recentemente vinculado à divulgação de resultado, a gente está um pouco atrasado aqui, justamente para pegar novas operações, está passando o free float, o que tem de disponível de ações a mercado para 19%, que continua consideravelmente baixo, mas a operação tem um volume de negociação bem positivo, então não é propriamente um problema impeditivo para operar aqui na empresa. A operacional financeira mostra uma evolução ok, nada que chame muita atenção positivamente, e sob o peso de uma alavancagem mais pesada. A receita bruta, 12% de crescimento year and year, a presença de sazonalidade torna o quarter and quarter, o trimestre versus o trimestre anterior, menos relevante, mas está na tela aí para quem quiser dar uma olhada, está inclusive sublinhadinho. Duas divisões basicamente com o mesmo peso na receita bruta, como a gente pode ver ali, o BU, o Business Unit 1 e a 2, eu coloquei ali o nomezinho para facilitar o entendimento. Diferença forte na margem bruta, hospitais e oncologia entregando menos margem bruta, muito mais uma questão estrutural do setor do que propriamente alguma coisa específica de negativo, mas a gente vê a organização do que entrega mais ou menos em margem bruta. O EBITDA ajustado com crescimento de 3% year and year versus o mesmo período do ano passado, a margem vai de 19,6% do mesmo período do ano passado para 17,9%, então uma queda considerável, uma piora considerável na margem momentaneamente. Prejuízo de R$173 milhões versus o lucro líquido de R$37 milhões no mesmo período do ano passado. A alavancagem bem maior, o que justamente justifica essa queda considerável, assim como o custo de carregamento. Se a gente olhar o custo de carregamento da dívida, os juros, lá no mesmo período do ano passado não estava ainda nos R$13,75 que a gente tem agora, está explicando justamente essa piora no resultado líquido. A abertura de hospitais e oncologia na tela, para dar um pouco mais de cor, então aí um pause para quem quiser aprofundar, não vou me estender aqui, está bem claro aí na tela. Leitos totais e ativos na sequência, só para dar uma ideia de tamanho da operação, de proporção versus outras operações que vocês possam estar olhando, que também tem um vínculo hospitalar. E por último aqui a taxa de ocupação entre 75% e 78%, se não me engano, alguma coisa assim, uma oscilação dentro dessa faixa. Diagnósticos e coordenação de cuidados é a segunda unidade de negócio. Na tela para o pause, mesmo esquema de antes, quem quiser ler aí é só pausar. Número de exames por trimestre na sequência, a gente vê uma estabilidade considerável e a divisão bem próxima de 50-50 entre B2B, Lab2Lab, e o efetivamente prestado por eles para cliente final em ambulatório. Por último, a plataforma NAV, NAV, o que eles chamam de plataforma de cuidado integral. Me parece um pouco etéreo e incipiente, eles dão pouco detalhes aqui até nesse momento ali da análise, eu não fui ver se tinha aprofundamento mais agressivo lá para trás. Acredito eu que se fosse mais relevante, isso aqui teria algum nível de separação ali. No resultado não é o que a gente vê, então imagino que seja incipiente. Como iniciativas de outras operações, caso de Fleury, por exemplo, que a gente tem no portfólio, que tem iniciativas ali que não aparecem no resultado final ainda, que são iniciativas que estão começando a evoluir. A estrutura de capital vem em situação que inspira cuidado, o follow-on reduz a alavancagem que continua alta em 3,61 vezes pró-forma de dívida líquida sobre EBITDA, o cronograma um delta apertado, um pouquinho apertado, o caixa de 2 bi tem um alívio com a entrada de 1,7 bi indo para 3,7 bilhões de caixa, mas que ainda não deixa confortável se a gente olhar aí na tela, a gente vê que tem 4,5 bilhões somando 2023, 2024 de pagamento de compromisso financeiro e 3,7 de caixa. Então não é assim, a gente começa a vislumbrar a possibilidade de cobrir, mas não é algo que está garantido nem nada. A operação entende a pressão, vide justamente o plano na tela de reajuste de estrutura de capital com vários e vários e vários pontos tentando puxar de tudo quanto é canto capital para aliviar isso daqui. Então assim, algo aí para observar, acho ótimo que eles tenham percebido que era um problema, mas me parece, quando você começa a botar tantos pontos assim para resolver um problema logo após fazer um follow-on, me parece um pouco desesperado o negócio. A oscilação do preço desde maio do ano anterior, um ano da divulgação do primeiro trimestre, a gente está um pouco além aqui do primeiro trimestre, então eu decidi dar um ano da divulgação do resultado. Não me parece descontada o suficiente para validar o risco que a gente estaria incorrendo, alocando aqui, dado justamente esse momento todo com estrutura de capital, o resultado não é nada que chama incrivelmente positivamente a atenção. Não vejo cenário como apocalíptico para a empresa, nem de perto, mas eu vejo inúmeras outras operações com alinhamento melhor, seja por maior desconto no preço, seja por um estrutural e operacional financeiro mais tranquilo. Ter acabado de ser denunciada por funcionário agora, saiu agora a notícia, por alteração de cargos vinculados à enfermagem, questionavelmente, ainda não dá para saber mais, questionavelmente visando evitar aumento de custo com piso de enfermagem, não ajuda muito a avaliação da gestão da operação, certo? É um negócio meio, meio, meio tentar passar a perna assim, se for confirmado que esse é o motivo, mas me parece meio estranho, enquanto está havendo a discussão do piso de enfermagem, eles começaram a mudar cargo na carteira de trabalho, convenhamos, não acho que seja simplesmente uma reorganização do RH. Então eu não tenho interesse no ativo no momento, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado e o compondo a tese, e final de semana a gente deve tentar matar todos os ativos que a gente ainda não tem análise no canal. Valeu galera, beijão!